Com o mestre da narração, Linhares Júnior. Linha, bom dia, tudo bem, meu irmão? Como é que tá você? Bom dia, Riva, tudo bem? Hoje a cola veio grande, hein? Tem gol, tem tudo aí. Só de pênalti lá em Ponta Grossa foram 14, né? Minha nossa, nem fala. Vamos ver como é que foi? Vamos lá, vamos aos gols, então, do final de semana na semifinal do Campeonato Paranaense. Em Ponta Grossa, o operário recebeu o Cascavel precisando da vitória. Luíde fez 1 a 0 na boa jogada que ele mesmo começou. No último lance do jogo, Felipe Augusto tocou para Tontini que mandou a bola na trave. Final operário 1, Cascavel 0. A decisão foi para as penalidades máximas. Juninho desperdiçou a terceira cobrança do Cascavel. Tontini podia dar a classificação para o operário, mas parou no goleiro André Luiz. Vinícius Diniz perdeu mais uma cobrança para o operário. E Ferrugem fez o gol da classificação do Cascavel. Final 6 a 5 nos pênaltis e o Cascavel está na decisão do Campeonato Paranaense. Na arena da baixada, o Atlético entrou em vantagem de 2 a 0 no jogo da ida. Eric teve a primeira chance do jogo, mas parou no goleiro Demison do Maringá. Robertinho arriscou de fora da área e Bento fez boa defesa. No final do primeiro tempo, Pablo tocou para Vitor Bueno, que perdeu um gol feito. No segundo tempo, o Maringá teve esta chance com o Matheus Bianchi. Ele parou na defesa de Bento. Gui Salles foi na linha de fundo, recuperou a bola e jogou na área. Kaique fez o gol do Maringá, mas o bandeirinha Ivan Carlos Bon deu a saída da bola e o gol foi anulado. Zé Ivaldo saiu jogando errado e Matheus Bianchi teve a chance, mas mandou longe. Depois de vaias, o time do Atlético reagiu no jogo e Coelho, de puxeta, teve boa oportunidade. Thiago Heleno, depois da cobrança de escanteio, mandou de cabeça para a boa defesa de Demison. O gol do Atlético saiu no final, jogada de Léo Cittadini para Pablo, que cruzou. Christian veio de carrinho para mandar para o fundo da rede. Era o gol da classificação. Final Atlético 1, Maringá 0. O Atlético decide o campeonato contra o Cascavel. E essa bola saída aí, não sei não. É, o Maringá reclamou muito, está reclamando até agora, né? Estava 0x0 naquela hora. Muda o jogo. Assim, o Bandeirinha estava muito perto e tem o VAR também, né? O lance não foi revisado no VAR, foi anulado pelo Bandeirinha. O VAR provavelmente teve imagens e analisou e concluiu que estava certa a arbitragem ali na decisão de campo, né? Esse lance aí, ó. É. Uma final inédita, né? Cascavel e Atlético. Agora, Linha, tem a dependência do sorteio da Libertadores para saber a data dos jogos, né? Exato. A Federação, em princípio, marca os dois jogos para os dois próximos domingos, né? Os dois jogos, ó. No domingo, dia 2 e no domingo, dia 9, que são as datas previstas no calendário nacional. Dia 9 e domingo de páscoa. É. Mas, como o Atlético hoje tem o sorteio da Libertadores lá no Paraguai, e o Atlético é cabeça de chave, ele já sabe que vai jogar a primeira partida fora. Fora, né? Aí depende da partida ser na terça, na quarta ou na quinta-feira, no meio da semana que vem, entre os dois jogos da decisão, né? É bem provável que, pelo direito de transmissão de televisão, o Atlético seja escalado para jogar na terça-feira. E aí, o jogo da final, o primeiro, será puxado para o sábado, provavelmente 7 da noite, né? Ou 4 da tarde, sei lá. Aí vai depender do horário também, num acordo entre o Atlético, Cascavel e a Federação, para facilitar a logística do Atlético para viajar para o exterior para fazer, né? Pode ser o Atlético Mineiro também, né? Pode ser no Brasil, né? De repente o jogo é em Belo Horizonte, né? Mas ninguém do Atlético quer esse sorteio, seria um azarteio, no caso. Bom, o sorteio é hoje às 9 horas da noite e na quarta-feira o da Copa do Brasil. Na quarta-feira tem a Copa do Brasil, a Copa do Brasil tem o Atlético, o Curitiba e o Maringá, né? Que ontem foi eliminado pelo Atlético, o Maringá está no pote 2 e pode ser até adversário da dupla Atletiba, né? Muito bem, seu Linha, a partir do meio-dia temos o bate pronto na rádio... Na Jovem Pan News. Aliás, um grande abraço aí para todo mundo que deu uma audiência extraordinária para a gente ontem. Gigantesca ontem. É fantástica, espetacular mesmo. A gente está muito feliz com os números que a gente viu aí, tanto no YouTube quanto na rádio. E o projeto está, né? Decolando. Como dizem por aí, foguete não dá ré, né? Foguete não dá ré. Agora dá, tem o Falcon X lá que é o foguete da Lamos, que esse aí dá ré. Linha, obrigado. Meio-dia na rádio também, hein? Jovem Pan Gruburrique. Valeu? Valeu, um abraço. Valeu. Com o mestre da narração, Linhares Júnior. Linha, bom dia. Tudo bem, meu irmão? Como é que está você? Bom dia, Riva. Tudo bem? Tudo certo. Hoje a cola veio grande, hein? Porque tem gol, tem tudo aí. Só de pênalti lá em Ponta Grossa foram 14. Minha nossa, nem fala. Vamos ver como é que foi? Vamos lá. Vamos aos gols, então, do final de semana na semifinal do Campeonato Paranaense. Em Ponta Grossa, o operário recebeu o Cascavel precisando da vitória. Luíde fez 1 a 0 na boa jogada que ele mesmo começou. No último lance do jogo, Felipe Augusto tocou para Tontini, que mandou a bola na trave. Final operário 1, Cascavel 0. A decisão foi para as penalidades máximas. Juninho desperdiçou a terceira cobrança do Cascavel. Tontini podia dar a classificação para o operário, mas parou no goleiro André Luiz. Vinícius Diniz perdeu mais uma cobrança para o operário. E Ferrugem fez o gol da classificação do Cascavel. Final 6 a 5 nos pênaltis. E o Cascavel está na decisão do Campeonato Paranaense. Na arena da baixada, o Atlético entrou em vantagem de 2 a 0 no jogo da ida. Eric teve a primeira chance do jogo, mas parou no goleiro Demison do Maringá. Robertinho arriscou de fora da área e Bento fez boa defesa. No final do primeiro tempo, Pablo tocou para Vitor Bueno, que perdeu um gol feito. No segundo tempo, o Maringá teve esta chance com o Matheus Bianchi. Ele parou na defesa de Bento. Gui Salles foi na linha de fundo, recuperou a bola e jogou na área. Kaique fez o gol do Maringá, mas o bandeirinha Ivan Carlos Bom deu a saída da bola e o gol foi anulado. Zé Ivaldo saiu jogando errado e Matheus Bianchi teve a chance, mas mandou longe. Depois de vaias, o time do Atlético reagiu no jogo e Coelho, de puxeta, teve boa oportunidade. Thiago Heleno, depois da cobrança de escanteio, mandou de cabeça para a boa defesa de Demison. O gol do Atlético saiu no final, jogada de Léo Cittadini para Pablo, que cruzou. Christian veio de carrinho para mandar para o fundo da rede. Era o gol da classificação. Final Atlético 1, Maringá 0. O Atlético decide o campeonato contra o Cascavel. E aí, Tony? Essa bola saída aí, não sei não. É, o Maringá reclamou muito, está reclamando até agora, né? Estava 0x0 naquela hora. Muda o jogo. Assim, o Bandeirinha estava muito perto e tem o VAR também, né? O lance não foi revisado no VAR, foi anulado pelo Bandeirinha. O VAR provavelmente teve imagens e analisou e concluiu que estava certa a arbitragem ali na decisão de campo. Esse lance aí, ó. É, uma final inédita, né? Cascavel e Atlético. Agora, Linha, tem a dependência do sorteio da Libertadores para saber a data dos jogos, né? Exato. A Federação, em princípio, marca os dois jogos para os dois próximos domingos, né? Os dois jogos, ó. No domingo, dia 2 e no domingo, dia 9, que são as datas previstas no calendário nacional. Dia 9 e domingo de Páscoa. É. Mas, como o Atlético hoje tem o sorteio da Libertadores lá no Paraguai, e o Atlético é cabeça de chave, ele já sabe que vai jogar a primeira partida fora. Aí depende da partida ser na terça, na quarta ou na quinta-feira, no meio da semana que vem, entre os dois jogos da decisão, né? É bem provável que, pelo direito de transmissão de televisão, o Atlético seja escalado para jogar na terça-feira. E aí, o jogo da final, o primeiro será puxado para o sábado, provavelmente 7 da noite, né? Ou 4 da tarde, sei lá. Aí vai depender do horário também, num acordo entre o Atlético, o Cascavel e a Federação, para facilitar a logística do Atlético para viajar para o exterior para fazer, né? Pode ser o Atlético Mineiro também, né? Pode ser no Brasil, né? De repente o jogo é em Belo Horizonte, né? Mas ninguém do Atlético quer esse sorteio, seria um azarteio, no caso. Bom, o sorteio é hoje às 9 horas da noite e na quarta-feira o da Copa do Brasil. Na quarta-feira tem a Copa do Brasil, a Copa do Brasil tem o Atlético, o Curitiba e o Maringá, né? Que ontem foi eliminado pelo Atlético, o Maringá está no pote 2 e pode ser até adversário da dupla Atletiba, né? Muito bem, seu Linha, a partir do meio-dia temos o bate pronto na rádio? Na Jovem Pan News. Aliás, um grande abraço a todo mundo que deu uma audiência extraordinária para a gente ontem, né? É fantástica, espetacular mesmo, a gente está muito feliz com os números, né? Que a gente viu aí, tanto no YouTube quanto na rádio e o projeto está, né? Decolando. Como dizem por aí, foguete não dá ré, né? Foguete não dá ré, agora dá, tem o Falcon X lá que é o foguete da Lama Mosca e esse aí dá ré. Linha, obrigado. Meio-dia na rádio também, Jovem Pan Gruburrique. Valeu? Valeu, um abraço. Valeu.